Fala galera, Marcos da Arebeleita, começando aqui mais um vídeo de lance, e bom tropa, os flash nossos, galera, os bootzinhos chegou aqui na base pra encher o saco, né tropa, pra perturbar o alfa, né bem, só que eu já liguei o rasteador aqui e já tomaram o famoso, né bem, o famoso prejuízo, né tropa, perderam já bastante loot, vou fazer o seguinte galera, vou ficar aqui trocando pvp com ele, só que eu vou guardar essa roupa, galera, porque pra trocar pvp com boot, você não usa roupa, né tropa, você não precisa de roupa, né galera, porque dificilmente vai te conseguir acertar um tiro em você, né tropa, então você tem que guardar roupa, não ficar gastando roupa, essas coisas, porque dificilmente eles vão conseguir acertar um tiro, né, vou guardar essa bazuca também, só que eu vou gastar essa munição aqui antes, ó, ainda errei ainda, meu Deus do céu, não, acho que ele saiu bem na hora, né, troquei a bazuca no chão aqui, galera, porque se caso ele morresse ali, eu já ia lá correr buscar o loot, né, daí eu não ia, se eu morresse lá, eu não perdi a bazuca, tá tropa, vou guardar ela aqui agora também, ou então depois eu pego mais munição lá dentro, que essa bazuca aqui na verdade não sei nem de onde apareceu, né, a minha tá guardada lá dentro, eu peguei uma sniper aqui também, tropa, porque a sniper você não gasta munição, né tropa, então, é boot desse jeito, galera, trocava, ó, tem um cara bem aqui, ó, o índio fica sem roupa, você toma um tiro e você já morre, tropa, é muito fácil, e os cara, galera, tá matando lá sem roupa, sem nada, dá um tiro e já mata, e os cara tá comentando a rodada de guerra lá como se fosse os bichos da goiaba, né tropa, literalmente, né, achando que são os bons do PVP, né tropa, mas em fazer o que, né, galera, vamos ficar aqui perturbando os boots, né, fazer eles gastar loot, fazer gastar munição, né, esses aí são, é o clã de boot que eu falei pra vocês, galera, que eu só fiquei no servidor até agora, porque eles falaram que ia me hide online, né, então, vamos esperar, né, galera, vamos ver qual que vai ser a coragem deles, né, de hide online, vamos ver se eles vão ter realmente coragem disso, né, ou não, né tropa. Bom, esse tem o outro platinose ali, né, galera, ele tava jogando com ele, toma, nossa, tô mostrando 22 no corpo, não, acho que foi na cabeça, galera, porque bugou, né, bom, tem esse outro platinose ali também, galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês quando ele entrou no servidor aí, um pouco mais pra frente do vídeo, vou colocar o meio, começo do vídeo aí, mais pro final, tá tropa, vou modificar um pouco aí as coisas, então deixa eu apontar a cara de novo, vai bem na testa, toma, 156 ou 166, não vi, foi bem na jabiraca dele, né, bem na testa, tome, na testa de novo, 165 agora, já foi pro Beleléu, ó, tá um bootzinho ali, morreu igual bosta, nossa, essas habilidades desses platinose, meu Deus do céu, já deu liberação, eu não gosto quando dá liberação, eu gosto que ele fica ali pra mim ficar dando, fazendo emojizinho, né, é, falando que os suplementos estão aqui, igual quando o cara me mata pela, né, tropa, eu vou lá e coloco os suplementos eles estão aqui, né, pro cara me matar e pegar o luxo, né, tropa, na verdade não tem nada, né, bom galera, estão lá, desculpa deles aqui, tropa, porque eu não saio da base, beleza, então vou sair da base, vou pegar meu carro ali, aí tropa, saí aqui da base, agora que peguei uma roupa, né, obviamente, tenho que pegar uma roupinha, agora tô aqui fora da base, agora ele sai da, não sai da torre, tropa, mas ele vai sair de qualquer forma, nem que seja na marra, vai sair da torre, cadê o bootzão, ué, ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, não sabe nem onde ele tá, ó, ele tá perdido, ó, morreu igual a bosta, não tem nem graça, não tem nem graça matar um bootz desse, e acha o pão, ó, o outro atirando ali, nossa, não arrancou, zero de vida, e tão bom que é, ó, ah, você não tem coragem de sair da base, saí, ó, 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 isso tem a capacidade de falar que é bom, tropa, eu não consigo entender, ainda me fez ficar no servidor parar pra me sair da online, tropa, olha a capacidade que esses caras tem, eu tô aqui até agora no servidor, só pra ver a coragem deles, vocês tem, ó, esse cara vem ruxa de uso, tá vendo que eu tô matando de AK e vem ruxa de uso, igual um bosta, ainda ficou falando, ah, tá ruxando de lança, foi se tivesse uma, se tivesse parado, né, porque ele já morre e já dá liberação, se ele ficasse parado, eu colocava uma ciclonita pra, pra finalizar eles aqui, ó, eu tô com a ciclonita travada aqui também no, no cofre, guardar o carro aqui rapidinho de novo, não sei, agora vamos ver qual que vai ser a desculpa deles, né, provavelmente vai ser a desculpa de que eu tô dentro do carro, né, só que eles não saem da torre também, né, não adianta, galera, boot, isso sempre vai ser boot, pior que tem um ou dois deles, se eu não me engano, é um ou dois, galera, certinho, acho que, é, acho que tem um só, galera, o cara até joga bem e o cara não é toxo não, galera, o cara ele perturba, ele provoca bastante, mas provocação não é ser toxo, né, ó, toxo, ser toxo é você, ó lá, tô falando pra você, ó, a desculpa deles agora foi o carro, porque eu tô dentro do carro, é, a pessoa ser toxo, galera, a pessoa ficar xingando o outro, né, galera, ofendendo a outra pessoa, né, agora provocação não, provocação é você chamar a pessoa de boot, é, chamar a pessoa de ruim, falar pra pessoa, vem trocar pvp, esse tipo de coisa, enfim, perturbar a pessoa ali pra poder trocar pvp, né, isso aí é uma provocação, é diferente de você ser toxo, né, troca, ser toxo é você xingar a pessoa, ofender a pessoa, né, falar da família da pessoa, esse tipo de coisa, isso aí é uma coisa que não se deve fazer, né, troca, não só no jogo, né, galera, mas em qualquer lugar, né, ó, tem outro aqui em cima da torre, o outro já nasceu aqui na cama, opa, tá atirando, aí fica lá dentro, aí atrás da torre lá, ó, só que não aparece, ó, ele matou o Pratiosk ainda, vamos ver se vai ter coragem de apontar a cara de mim, ah, apontou, ah, vai, vai, vamos ver se é bom mesmo, toma, morreu igual a bosta, parece um cocô caindo, vou botar a forma pra você, galera, tem um deles aqui, não sei, eu não sei exatamente, galera, se tem um ou dois deles aqui que os caras até de boa, e como eu falei pra vocês, não é troca, e o cara joga bem, o problema desse cara é que ele tá jogando um clã errar, né, troca, um clã aí que, meu Deus do céu, só suja o nome dele, né, troca, o cara joga bem e tá jogando uma porcaria de um clã desse, né, fala porcaria de clã, galera, é porque os caras são muito tosse, troca, muito tosse, já chegaram no servidor aqui, em vez de ficar quieto, né, galera, quer raidar o Alfa, beleza, é só chegar e raidar, não fica falando merda, chega e raida, chega e faz, né, troca, mas não, né, tem o famoso falador, né, fala, 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 não faz merda nenhuma, não faz boss nenhuma, não aqui até agora esperando, né, vendo, eles vão me raidar online, tô esperando, vamos ver se vai ter coragem mesmo, né, e outra coisa também, galera, se esses caras tivessem chegado no servidor e ficasse quieto, né, não ficasse enchendo o saco, o que eu ia fazer, eu poderia doar a base, a, a base, né, galera, pra eles, eu poderia doar uma medalha, como eles estão em 4 ou 5, ou 6 ali, não sei quanto que eles estão, eu poderia fazer o seguinte, galera, doar uma medalha pra eles, né, doar a base pra eles, que eu ia sair do servidor depois da medalha, eu poderia doar a base com a medalha pra eles e doar uma medalha pro outro clã, né, galera, que é o clã C4, que é o último clã que tá aí no servidor, né, os outros, tudo já foi raidado, né, galera. Na verdade, tem o clã de hack lá também, né, galera, só que o clã de hack eles não jogam muito não, né, trova, eles só jogam quando o navio aparece, né, que é o famoso boostzão, né, que é o literalmente boost mesmo, né, teve a capacidade de morrer dentro da base com a medalha na mão, né. Mas enfim, né, galera, como eles falaram que vai me raidar lá, então eu vou ficar no servidor, vou ficar com uma medalha na base e a outra medalha eu vou doar pro outro clã, né, galera, o último clã que ficou no servidor lá. O outro clã, galera, eu não raidei eles ainda, como eu falei pra vocês, né, no começo do servidor eu já fui lá pra raidar eles, só que não tinha como, galera, eles são um clã bem focado, né, e já tava a base aí já com, de titânia, trova, então no começo do servidor ali não tinha como raidar, trova, nem dinamite não tinha ainda, né, e aí depois eu fui lá e já tava a base do tamanho do mundo, né. Olha, dois pratinhos dormindo aqui, trova. Ah, deve ser algum iniciante, né, galera. Por isso que eu vejo muita postagem no Facebook, né, a galera, é, a vez a pessoa é iniciante ali, né, trova, entra no servidor e já é raidado, né, porque a vez a pessoa entra no servidor que já tá no final, né, trova, pensando que tá no começo do servidor porque entrou naquela hora, né, e na verdade não é, né, a pessoa nova no jogo não entende como que funciona a questão de início do servidor, né, a pessoa a vez inicia o servidor e acha que tá no começo, na verdade tá no final já, né. Ah, vamos! Bom, eu vou quebrar essa coisa aqui, galera, eu vou lá na, eu já falei com os platinhos lá na base buscar a medalha, eu vou ficar com mal, os platinhos já chegou aqui, galera, vou derrubar uma pra eles aqui, a outra vou ficar aqui na base, vou deixar aqui na base só por causa dos caras, né, galera, que pararam aqui a raidar, então vou deixar uma aqui, né. Pronto aí, ó. Poderia escolher, né, galera, pra quem poderia dar a medalha, né, poderia dar pra eles ou pro outro clano, mas como o outro clano é muito boot, e burro também, né, que chegou falando merda, ficar sucesso, né. Como diz o ditado, né, trova, uma vez platina, sempre platina, né, trova. Também vou procurar a base, galera, vou ver se consigo raidar a base também, ver se eu acho, né, a base desse, se eu achar eu vou conseguir raidar, galera, agora eu já tenho uma... Pra isso eu vou doer a medalha pros platinhos, aí me dá uma ciclointer, dizendo que já tem também, já doaram cama lá na base, daqui a pouco já vou lá na base desse também, e aqui foi a hora, galera, que eu falei pra vocês, né, que o Platinowski entrou aí pra tirar a print, aí eu chamei ele e falei pra ele ficar aí no servidor, como eu falei pra vocês, galera, pra quem não sabe, tá, trova, são duas medalhas que caem no servidor, pelo menos o servidor Blood é assim, tá, são duas medalhas que caem no servidor, trova, e aí cada medalha que você colocar no gabinete, são cada medalha são quatro pessoas que conseguem pegar, tá, pra quem não sabe, tá, trova, no total consegue oito pessoas pegar a medalha, tá, se você pegar as duas, ou seja, eu, aqui no caso, na minha base, ficou uma medalha, então, quatro pessoas que ficam no gabinete conseguem pegar a medalha, tá, no caso deles, lá na base deles também, vai colocar a medalha no gabinete, quem tiver permissão no gabinete também, vai pegar a medalha e as quatro pessoas, beleza, então é assim que funciona, galera, você só deixa a medalha no gabinete, as quatro pessoas que tiver permissão, acabou o servidor, a pessoa, aquelas quatro pessoas que tem a permissão no gabinete, vai ficar com a medalha aí, beleza, se eu não me engano, tem um dos servidores que só consegue pegar as quatro pessoas, galera, eu não entendo direito como é que é, ó, falando no hack, o hack já apareceu aqui, trova, provavelmente o navio já tá pra aparecer, né, ó, o bootzão, ó, deixa eu falar pra eles, ó, esse é o bootzão que pegou a medalha, ó, esse é, esse faz, fez curso, né, fez faculdade pra ser bootzão, já assumiram também, ó, quando esses aí aparecem, pode ter certeza, né, eu vou lá na base dos Platinum Logos, pegar a ciclonita, troca, nossa senhora, ó, dois anos pra nascer na base, e a base dele tá grande também, galera, meu Deus do céu, aí, ó, já peguei a ciclonita aqui, né, bem, e agora é isso aí, galera, galera, vamos pra base, já temos a ciclonita pela primeira vez no servidor oficial, né, troca, mas a mesma coisa, galera, eles falaram que acharam na sala de cardão, galera, lá na bomba chuta, né, a base dele fica ali em frente, bomba chuta, vou quebrei a cama dele também, eles falaram que acharam a ciclonita lá na bomba chuta, troca, vou aproveitar e ver também quanto que fica pra fabricar ela, quer dizer, pra, pra prender lá, né, troca, a C4 são 1.200 peças, né, essa daqui provavelmente vai ser uns 2k de peças, né, troca, nunca aprendi ela, nunca vi como é que é, ó, o servidor vai entrar na manutenção, não, 1.200 também, galera, não, mesmo valor, é a roupa de energia, se não me engano, que é 2.000 de peças cada uma, né, é, eu acho que é isso, troca, beleza, olha aí o tanto de peças que tem, troca, eu vi um platinho também perguntando, ah, por que você não pega mais peças, essas coisas na base quando você é raida, mas pra que que eu vou pegar, pessoal, só o tanto de coisa que eu tenho ali, mas então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like, valeu, e tamo junto, nós, e tchau, obrigado!